Quanto que isso influenciou no seu jogo? Porque eu sei que o Roger, pra te vencer, você motivou ele a treinar mais e mais e vice-versa. Qual que era a motivação que você tinha a mais pra poder bater aquele lutador que, assim como você, era um fenômeno? Cara, ter tido o Roger na mesma era que eu, foi uma benção e foi uma curse, que a gente chama aqui. Porque, afinal, se não tivesse ele, eu teria espancado todo mundo. Já que tinha ele, eu também ia usar maço. Mas, cara, ele influenciou muito porque ele e o Saulo são caras que são muito perfeccionistas. O jiu-jitsu deles é muito perfeito. A precisão com que eles lutam é absurda. Então, você via o Roger em campeonato, parecia que ele tava dando treininho. Entendeu? O cara ia lá, dava uma torcidinha, ia lá e espancava todo mundo. O que, pra mim, na verdade, o que foi legal é porque eu pensei assim, cara, se eu tiver treinado pra bater no Roger, eu não perco de ninguém. Entendeu? Então, foi essa sempre a minha motivação. Falar, cara, olha o cara que eu sei que eu vou ganhar, porque eu tinha aquela convicção que eu vou vencer ele. Olha o que ele faz com todo mundo. Entendeu? Então, eu tinha muito aquela confiança. O meu irmão botava aquela confiança em mim e falava, não, tá ligado o cara, meu irmão. E tal. Entendeu? Lutamos oito vezes, né? Lutamos oito vezes. Eu ganhei três vezes dele de kimono. Ele me ganhou duas vezes de kimono e sem kimono ele me ganhou todas. Né? Então, foi um cara que, tipo, hoje, eu treino com quem for, eu luto com quem for e ninguém me assusta. Entendeu? Porque o Roger é um cara que se você não se defendesse perfeitamente, se você não tivesse a estratégia correta, você ia bater, não tinha parado. Não é que nem hoje em dia que o nego te raspa, te bota na 50-50 e te enrola. Isso aí, bicho. Isso aí não é nada. Mas agora, meu irmão, botar o Roger Gracie em cima de tu ali te estrangulando, aí aterrou o pânico, né? E o Braulio também, né? Outro cara que eu lutei, acho que sete vezes com ele. Eu lutei oito vezes com o Roger, sete vezes com o Braulio, oito vezes com o Galvão, né? Foram os caras que eu mais lutei. E mais da galera moderna, eu lutei com pena cinco vezes. Então, na verdade, o conforto, né, cara? E aquela convicção que se você tiver treinado com um cara que tem um Roger, o resto, tipo assim, é lógico que eu vou falar uma coisa até de certa forma arrogante. O resto, pra mim, era tudo retardatário. Entendeu? Pra mim, eu entrava no Mundial pensando, eu vou lutar com o Roger na minha oitava luta. Entendeu? E eu vou ser perfeito até lá. Vou chegar na exposição, vou finalizar, ninguém vai fazer nada comigo. E era essa, mais ou menos, a ideia, entendeu? Então, meus adversários, né, é claro, meu irmão, meus professores, mas meus adversários foram os meus maiores professores. Entendeu? Porque cada desafio, cada um deles, eu tinha que me transformar numa pessoa melhor. Entendeu? Então, o Roger me transformou num atleta melhor, o Braulio, o Galvão, o Pé de Pano, todos eles, todos eles, Margarida, entendeu? Todos eles, eu roubei um pouquinho da essência de cada um e me adaptei e consegui, né, criar uma carreira vencedora. Tchau. 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 Tchau.